Fala controle 2 Estamos sem câmera aqui que eu estou mexendo no meu computador Não deu tempo de botar a câmera ainda Mas vamos ao que interessa Encontre peças de carros Vou mostrar para vocês como é que faz esse desafio E já deixa o like aí no vídeo E bora para a gameplay Controle 2 é o seguinte Vamos começar aqui nesse localzinho A esquerda de dock desleixada Para chegar aqui você pode se botar Seguindo essa rua aqui da dock desleixada Com asfalto Continua seguindo assim que a rua vira de terra Você entra aqui Você vai chegar aqui onde eu estou Chegando aqui é mais tranquilo Aqui no fundo você vai encontrar Uma peça de carro bem aqui Mais aqui para baixo Beleza Você também vai vir aqui para a esquerda Você vai achar Mais uma peça de carro aqui Então teremos Uma peça aqui E uma peça aqui Uma em cada ponto aqui E a terceira peça a gente vai ter que ir lá para a dock desleixada Para encontrar Amigos a terceira peça Deu um trabalho desgraçado para achar Mas eu achei Tá bom? Ela fica aqui Tá? Na dock desleixada Deixa eu botar o mapa aqui Ó Bem nessa parte aqui da dock Tá? Um pouco abaixo Do DO de dock Tá? Um pouco abaixo A esquerda Você vai ver Esses dois containers Aqui ó Tá? Você vai vir nesse container azul Aqui ó Você tem que quebrar ele Tá? Pá 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 Quebrou o container Embaixo do container Olha o safado Aqui mano Essa aqui deu trabalho Para achar Tá galera? Então deixa o like aí no vídeo Se você puder me apoia na loja Tá? Meu código na loja Vou até mostrar para vocês aqui Porque esse vídeo aqui merece mano Nossa Foi difícil de achar essa peça aqui maldita velho Aí gente Na loja é Mamute Live Tudo junto Tá bom? Muito obrigado por assistirem Fiquem com Deus Valeu Falows Fui